Olá gente, boa tarde com muita alegria! Como estão vocês? Estão bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem, né? Estou muito feliz, né? Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro, vim trazer esse vídeo para vocês dos presentes que eu ganhei. Então, vim mostrar para vocês os presentes. Então, você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Seja bem-vindo, em nome de Jesus e juntos vamos ser felizes, né? Gente, como muitos já sabem, eu não estou na minha casa, estou em São Paulo, na casa da minha filha, dos meus filhos, irmãs, né? De tudo passar um pouco. Porque eu vim fazer tratamento, como eu já falei para vocês, né? E por esse motivo eu estou aqui, mas breves, terminando os médicos exames, eu estou de volta para o Piauí, tá bom, gente? Então, vamos lá? Quem quer ver é presente, quem gosta, né? Gente, eu moro aqui de frente, em ponto de ônibus. Desculpa o barulho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Meu primeiro presente foi essa toalha linda, olha, que eu ganhei, né? Muito linda a toalha de banho. Eu amei ela, né? Eu fui pregar na igreja. Olha que detalhe lindo. Amei. Fui pregar na igreja, gente, e ganhei ela, né? Amei, achei linda mesmo, maravilhosamente. Segundo presente, gente, que eu ganhei foi essa brusa linda, olha. Coisa mais linda que eu ganhei. De uma amiga, né? É o detalhe que ela tem aqui na manga. Muito bonito, olha, de renda. É uma renda muito linda. Parecendo um gripe, né? Gente, é muito bonita. Ficou ótima em mim. Muito linda mesmo, gente. Só que eu não uso com muito, assim, esses buracos, né? Eu vou pôr, pedir pra costureira dar um detalhinho. Por que que eu tô falando? Porque de repente vocês podem ver eu vestida nessa brusa em qualquer outro vídeo e ver diferente, né? Então, eu amei a brusa. Super linda, muito linda mesmo. Amei. Da minha amiga Jane. A toalha eu ganhei da irmã Márcia Silva, mas foi nome do grupo das irmãs que eu estive pregando lá no culto das irmãs, tá bom? Esse outro presente aqui, olha, um sapato lindo, maravilhoso, bem gostoso, gente. Olha, uma sapatilha, né? Eu amei, é um couro maravilhoso, bem. Uma imitação de couro, não sei se você quer, ótimo. Eu amei, achei muito lindo, gostei. Já usei. Super confortável. Usei domingo pra ir pra igreja, viu, gente? Amei. Amei, 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 gente. Quem não gosta de ganhar presente, né? Nossa. Essa aqui, olha, gente, que linda. Essa eu não usei ainda, olha que coisa delicada. Ficou super bem no meu pé. Eu amei mesmo, eu ganhei do meu primeiro filho, né? Eu amei, achei lindo esse xadrezinho. Olha, que linda, gente. Amei, ficou perfeita no meu pé. Amei mesmo, gente. Uma delícia ganhar presente. Quem não gosta, né? Amei mesmo. Nossa, esse aqui também, ó, super confortável. Não usei ainda. Eu ganhei da minha amiga Luciene. Olha, gente. Hum, que delícia. Bem confortável isso aqui, ó. Gostoso. Não usei ainda porque... Queria gravar pra vocês também. Não saí ainda. Só o sapatinho que eu usei pra ir pra igreja. Amei, gente. Quem não ama, né? Que tem mais presente. Amei, amei, amei. Ganhei esse creme da Jequitinha. E eu não usei ainda. Um cheiro muito bom, gente. Ele tá lacrado, mas ele tem um cheiro gostoso, né? Hidratante. Segunda camada da pele. É muito cheiroso. Tem cinco benefícios em um. Com óleos nutrireias e sete óleos funcionais aqui, gente. Espera. Já dando pra vocês verem focar aí, né? Pra vocês verem bem. Eu amei esse creme da Jequitinha. Amei, gente. Amei. Gente, eu tava doida, né? Agora falta ganhar os pincéis, maquiagem. Tava doida pra ganhar essa coxinha. Olha que coxinha linda, gente. Uma delícia. De maquiagem, gente. Ai, que delícia. Tava querendo a mana pra ganhar essa coxinha de fazer maquiagem. Gente, amei, né? Foi a minha nora que me deu a segunda nora. Eu tenho duas, né? Ou foi a primeira. Então, ainda tô pra ganhar ainda. Pra ganhar ainda mais, eu creio. Então, eu quero pincel, eu quero tudo, né? Porque eu não tenho maquiagem. Agora que eu tô montando. Ai, amei ganhar. Gente, tem uma pausinha que o vizinho chegou chamando. Então, gente, vamos lá terminar o vídeo. Então, eu tava aqui nesse creme, né? Não. Eu tava na coxinha. Falando que eu amei, né? Amei a coxinha. Então, ai, Lúcio, o que você quer aqui, meu cachorro, gente? Ai, eu ganhei mais esse, olha. Que lindo. Sabonete da Natura de algodão. Ganhei da minha amiga Midian. Amei. Amei, gente. Quem não ama ganhar presente? E esse aqui também que eu ganhei de... Nossa, de karité. P.K. e karité. Eu ganhei da minha amiga Etina. Nunca usei desse, gente. Muito cheiroso também. Com esse sabonete, faço sabonete líquido pra lavar as mãos. Gente, é ótimo. É uma delícia. É muito bom mesmo. Muito, muito, muito maravilhoso. Então, gente. É isso aí, meus presentes que eu ganhei. Estou muito feliz. Estava querendo muito, 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 muito mostrar pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Foram esses presentes. Vou deixar uma imagem aqui pra vocês. Os meus presentes lindos, maravilhosos. E só resta me despedir de vocês, gente. Então, tchau. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.